E aí galera, beleza? Aqui quem fala é sobre mais um vídeo Hoje, tô trazendo aqui a continuação A parte 2 Ó, parte 2 Do episódio 3, capítulo 3 De The Run Pra quem não acompanhou o vídeo anterior Que foi publicado, acho que Um tempinho atrás No... Eu tive que dividir o vídeo no meio Porque ia dar muito grande o capítulo De novo, o segundo capítulo Deu grande já Então, eu tive que cortar Tá? Eu cortei o vídeo Pra não ficar tão extenso E... Agora eu tô trazendo a segunda parte Então vamos parar de enrolar, né? Enquanto carrega aí Se inscreve aí no canal, galera Deixa o likezinho, o joinha lá, ó E vamos pra segunda parte Desse jogo A gente tava aqui Tinha aberto um telescópio E nós tínhamos um telescópio Só isso O que o telescópio faz? Não faz nada? Vamos procurar alguma coisa Cadê? Vamos lá Gente, tem... O que que é isso? Isso aqui tem alguma coisa A ver com aquilo Ah, óbvio, né? Eu acho que eu tenho que fazer Alguma coisa em cima da mesa Eu deveria me concentrar Nossa, esse jogo é mais educado, né? Nossa, tá bom Vou me concentrar do lado O que que isso faz? Será que isso aqui dá pra girar? Opa, achei, hein? Tem mais um botão aqui Abriu mais um aqui Opa Opa O... Pode ir pra... Já sei, eu achei aquela chave Louca Very nice Very nice Ó lá Essa chavinha aqui, ó Agora montar ela nesse padrão é complicado Vamos lá Opa Aqui Isso aqui fica aqui Aqui Isso Isso Pode ir Ah 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 Não tem caixa Mas não é esse padrão Abriu Ah, aqui, ó Agora eu encontrei Opa, sai daqui Então, agora eu consigo colocar aqui Do outro lado da Consegui encaixar desse lado E abrir essa caixa Tá Tá, não é isso aqui Eita, brisa Caraca, velho Vai, ó Aparecer mais uma coisa ali Meu Deus Constelações Ah, achei a parte da América do Sul Uhul Mas esse globo ainda tá faltando um pedaço Eu não sabia que ele girava, gente Tá A África tá faltando um pedaço Eu comi na África Cara, olha como foi com essa sala Eu estou dentro de um planetário Que brisa, mano Não tem mais nada do lado da mesa O que eu tenho que fazer Tô pensando em dar um corte no vídeo, hein Caramba, mano Ficou bonito esse fundo, hein Ó Ó Falta um pedaço desse mapa Tem alguma coisa Faltando Ah, acho que eu já sei Se eu olhar no telescópio agora acho que aparece Cruzeiro do Sul, ó Não é É, mano Se eu olhar assim Ah, acho que eu já entendi, ó Isso aqui é os pontos Esse, 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 esse Tá Eu já entendi É esse mapinha, ó Aqui, ó Eu tenho que ligar os pontos Lembra? Então se eu ligar aqui Formando a cruz Ah, acertei Achei a África E achei uma carta Vou dar aquele corte maroto no vídeo E já volto Com a carta lida Então, galera Aqui na carta Ele tá falando sobre que Ele precisava de uma fonte de energia E ele tem essa fonte de energia Então ele vai Nessa noite Invocar o espírito De sei lá o que Que Ele tá ansioso E tá louco pra isso Agora eu vou colocar O pedaço da África Que tá faltando Que isso Mano, cada coisa que eu mexo Eu abri uma coisa a mais Aí vai abrir outra caixa Quer ver, ó Porque esse jogo ama caixa Ele só abre caixa Capítulo completo Olha, galera Consegui Nossa, e esse fundo, hein? Então, galera Esse episódio vai ficando por aqui Infelizmente ele foi mais curto Mas Foi só pra A parte 2 Desse capítulo Espero que vocês tenham gostado Gostei pra caramba, mano Dessa parte Foi bem da hora E... É isso aí, galera Esse foi o capítulo 3 Mais um capítulo aí Completo do jogo The Run E... The Run, né? The Run Tanto faz Depende do inglês Espero que vocês tenham gostado aí Valeu a pena Assistir esses dois vídeos aí E... Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, galera E se inscrever aí no canal Se você gostou Deixa aquele joinha, assim Mesmo se não gostou Dá o joinha mesmo Só pra me ajudar mesmo, hein? Compartilha aí Nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Snap Dá uma curtida lá Temos a página também no Face Aí Pra quem não conhece Nossa página É www.facebook.com Barra Canal do Super Creeper E... Você passa lá Dá uma curtida na página Lá na hora que sai o vídeo Eu já publico no Face E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Esse foi o... Leia a descrição aí Tem os canais parceiros Do nosso canal aí E é isso aí Até o próximo vídeo, galera Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.